Vamos fazer cuscuz de tapioca, sem forno e sem fogo, mais fácil e impossível. É só misturar e já está pronto. Bora pra receita! E para essa receitinha, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de tapioca e 800 ml de leite, 3 colheres de coco ralado e 2 colheres de açúcar. Vou mexer para misturar e dissolver todo o açúcar. De qual lugar você nos assiste? Eu gostaria muito de saber! A minha receitinha é do Rio de Janeiro. Agora eu vou adicionar meia caixa de leite condensado. E mexer mais uma vez para ficar tudo bem misturado. Aqui eu também adicionei uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Lembre de deixar o seu feedback aí abaixo, nos diga de qual lugar nos assiste. Dessa forma eu poderei falar com você e te mandar um abraço especial na próxima receitinha. Eu vou despejar em essa forma aqui, ela já está untada com manteiga. E vou levar para a geladeira para ficar aproximadamente 1 hora. E a nossa receita já ficou firme, já ficou pronta. E olha como fica linda essa receita! E para ficar ainda melhor, eu vou usar essa cobertura de leite condensado. Isso dará um sabor irresistível ao nosso cuscuz. Essa receita é muito fácil, muito rápida e muito gostosa. Eu vou decorar com um pouco de coco ralado. Se você gosta de receitas fáceis, assim como esta, nos acompanhe! Faça parte da nossa família, Receitas da Lia. Essa receita fica tão gostosa e não dá trabalho algum. Com certeza, todos aí na sua casa vão aprovar. Se você conhece alguém que gosta de receitas fáceis, aproveite e marque dois amigos para conhecê-la. Mais fácil que este é impossível. Se você gosta das nossas receitas, deixe seu feedback aí abaixo. Esta ação é muito importante. Isso nos estimula a continuar postando novos vídeos. E a receitinha de hoje vai para a Maria Helena Almeida. Ela é da cidade de Ribeirão Preto. Ela disse que vai fazer o nosso frango com leite. E a receitinha vai também para a Lúcia Donine. Ela disse que ama as nossas receitas e nos agradece pelo selo de superfã. É um prazer ter você conosco. Ela é da cidade de Avaré, interior de São Paulo. É um grande prazer ter você como nossa superfã. Um grande abraço e um grande beijo para vocês. Obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!